Muito conviver nos albergues, porque você vai poder conhecer muitas pessoas, vai poder fazer muitos amigos. Pronto, são culturas diferentes, eu como gosto de conhecer e saber sobre outras culturas, outros países. Então, pra mim, é isso que eu fiz. Eu queria, por favor, se apresentar pra câmera e tudo mais. De onde vens? De quanto tempo estás aqui na Rússia? Olá, meu nome é Floriano Gonçalves, achei normalmente um bicho, eu sou de Taguapo, do Angola, estou aqui na Rússia há praticamente 4 anos, comprei 4 anos no dia 17 de outubro. Certo, e podes, de uma maneira detalhada, explicar como é ser um estudante estrangeiro aqui na Rússia? É novo, é novo e ser um estudante estrangeiro na Rússia, tem um estolagem muito positivo, um estolagem muito negativo. Aspetos positivos de ser um estudante é que em muitas situações eu me sinto uma estrela, se fosse assim dizer, né? Porque, portanto, você para no metrô, tem pessoas que viram a foto contínua, tem pessoas que admiram, e há aspectos negativos, vai na adaptação do idioma, porque o bicho é um pouco complicado, é desafiador, e há pessoas que não conseguem se adaptar muito bem. A minha união pareceu, eu acho que é isso. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou aqui, nessa tua estadia aqui na Rússia, visto que já passou muito tempo? Pronto, a maior dificuldade é que eu não sou um estudante, eu não sei, eu acho que a minha maior dificuldade foi mais na parte econômica, mas, epá, é adaptação, eu me adaptei, arranjei alguns trabalhos me interno e fui conseguindo me sustentar. Boa, 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 boa. Concernando os dormitórios universitários, o que você acha dos dormitórios, nesse caso, você vive num dormitório, certo? Sim, eu vivo num dormitório. O que você acha dos dormitórios universitários? Pronto, os albergues, isso depende muito também de onde nós saímos. Pronto, não tem muitas condições, eu não vou se dizer, mas também varia de universidade em universidade. Tem albergues que tem baratas, tem rapi nas camas, mas pronto, eu acho muito bom viver nos albergues, porque você vai poder conhecer muitas, muitas pessoas, vai poder fazer muitos amigos. Pronto, são culturas diferentes, eu como gosto de conhecer e saber sobre outras culturas, outros países, então, pra mim, é isso difícil. Certo, certo. E qual é o conselho que você tem a deixar para as pessoas que talvez pensem em vir cá para a Rússia, a estudar? Pronto, o conselho que eu deixo, eu acho que o idioma, o idioma é muito importante, é muito importante para quem quer vir na Rússia ou para quem quer ir em qualquer sítio, porque a comunicação é um fator essencial. Então, o russo é um idioma muito mais, muito desafiador, então, primeiro tem que se aprender mesmo bem o russo. Então, por exemplo, alguém que quer vir em um embolteio e quer vir aqui para a Rússia, eu aconselho, nos primeiros dois anos, mudar muito, mas muito bem o idioma. Então, o idioma vai lhe servir para muito, mesmo até nas provas. Há professores que só tiver que você falar bem o russo e praticamente já não te dá mais perguntas, porque ele fica admirado, vai embora te perguntar sobre o teu país, como é que é o teu país, vai te perguntar sobre o presidente, sobre as bebidas e tudo mais. E vai passar um tempo naquela conversa no idioma russo, que vai passar o teu tempo de avaliação, ele vai falar, vai passar muito tempo, pronto, vou te meter x, vou te meter 5. E pronto, divide só o mesmo do idioma para você falar muito bem. Porque aqueles próprios reconhecem que o idioma deles é desafiador, é complicado. Eu tenho um colega que até falam que mesmo eu não falo bem o russo. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado.